Música Ministério da Educação, Haruko na Carta, da Comissão de Função Pública, ato suspende o professor Nebebaco Estudante e a Escola Técnico-Vocacional Grupo Tecnologia Informática Becora, em atividade Hanorim e a Escola. Turma aí da Companhia da Criação, Rússia e Portavoz, Gabinete e Ministério da Educação, Felipe Rodrigues. Ligado ao assunto, Nebebaco Viral, Orkalan, Iabe, Estem Becora, Nebebaco, Professor Idahalo, violência, agressão física sobre o estudante Sida, baseia-se no acto de violência, e aqui das honra, Ministério da Educação, Ministra da Educação, Haruko na Carta, Ida, da Comissão de Função Pública, ato russo, haruko suspensão imediata, a professor Refere. considera que o acto de violência grave teve, também não é que o Ministério da Educação russo, a Comissão de Função Pública, haruko suspensão imediata, a professor Nebebaco, e ao mesmo tempo, o processo de investigação, a minha Inspeção Geral da Educação União, ainda estamos, em especial, se a escola refere, hoje, vou ter a informação, não acredito que nós continuamos, na fato, a sua, o diretor da escola, a sua família, a sua família, a sua professora, o mesmo cometer, o acto de crime, suspeito, mas, bem, isso, oportunidade, o Ministério da Educação, a cara, a sua desculpa, a comunidade educativa, especialmente, a família vítima, o aluno, não é, o sei que é também, a agressão física, não é? E, a minha Rússia, na fato, a sua comunidade educativa, a sua escola, e, não é, aquela escola, em Sorin, alunos, a sua escola, em Alara, a sua ação física, a agressão física, não é, acontece, a escola, sempre, relata, mais, Ministério da Educação, ou relata, pela polícia, a minha, nós, nós, estamos, atos, a polícia, mais, ele, foto, não é, papel, mesmo, investigação, nhan, também, atos, no crime, dança, público, e, até, gostar de, agora, não é, processo, não é, lá, mas, Ministério da Educação, o Ministro, do Ministério da Educação, o Ministério da Educação, até, Obrigado.